Oi gente tudo bem então? Eu perdi a minha conta né? Como vocês sabem eu vou fazer a outra Então gente olha minha carinha eu vou perder o começo Eu não tenho o pé Eu acabei de me vestir do carro Legal né? Eu só tenho essa foto eu vou ter que salvar essa foto Legal Eu não tenho o que ele vai fazer Tá bom vamos deixar meu papazinho ai Eu vou desmantar por ai Eu vou ver quando tem um Um pet Principalmente que eu tenho preso em dinheiro Gente a minha conta eu tava quase com 100 mil Eu vou te mamando Eu vou te mamando Eu vou te mamando Eu vou te mamando Ai gente vai aproveitar e comprar uma bicicleta pra mim Aproveitar que eu já estou aqui né? Vamos comprar uma bicicleta Vamos comprar uma bicicleta Ah O que? Tá mudado Tá mudado Tá mudado Eu vou te mamando Um 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 Ah, já conseguiu! Vou contar até a sobra aqui. Papel 100 e 45 de moda. Onde que eu tô indo? Ah, é aqui mesmo. Só tô seguindo essa seta. Não sei porque, mas tô seguindo. Só que eu sei pra onde que eu tô indo agora. Não percebi? Onde é que eu tô indo? Tipo assim. Pode ir com essa mão, não esquece. Tem que ver com essa área que é aqui. É aqui que eu tô indo. Eu quero ir aqui, hein? Não sei se parece com a doente. Que ajudaria um amigo dificultado. Não importa de cuidar deste ovo? Não, não importa. Não importa, não importa. Não importa, não importa. Eu perdi muito bem dele. Ele irá me chocar em um animal vivo. Obrigada por ser um animal vivo mesmo. Eu me tornei adulto. Eu não quero ser adulto. Ó, gente. Eu não perdi tudo que eu quero. Não tem mais nenhum pet. Perdi tudo. Eu perdi meu proto! Bom, eu tô quer aquela conta de desceros. Que Ooh! Queولas o outro pot. Vai de ferro de gilir meu Deus. Meu Deus... Meu Deus Está muito raro. Quero que eu to comendo tudo! E aí E aí Espera aí Então já foi Inventou outras coisas Olha Gente Olha Olha Gente Olha Olha E aí Olha Vamos Cadê meu projeto Pera aí Eu quero sua casa Minha fila, eu não tenho nada Quero comida Quero comprar filhos meios Vamos aqui comprar e comer a vida de um iniciante no jogo Só que o iniciante já sabe jogar Muito bem, nossa Uau, você é um iniciante Mas sabe jogar muito bem Melhor do que eu Eu quero comprar um ano Eu até sei que o meu negócio de ano Eu quero comprar refri Eu vou comprar tudo Eu acho que o meu negócio Eu já comprei tudo aqui Gente, eu não consigo comprar tudo Eu quero comprar tudo Eu quero comprar tudo Eu quero comprar tudo Vamos pra casa Gente, eu sou iniciante De verdade Por isso que eu vou reiniciar Eu quero comprar tudo Eu quero comprar tudo Eu quero comprar tudo Eu quero comprar tudo Eu vou comprar tudo Vou comprar tudo Eu vou comprar tudo Eu vou comprar tudo É isso que eu vou comprar vamos lá não sei o que eu estou... não sei como eu estou feição... na verdade Eu vou pegar todos os nomes Deixa eu ver se der pra eu comprar um jantinho Ó, eu vou pagar as contas 80 mais 80 vai dar Vai dar mais do que isso E aí Oi Gato Aqui é só uma coisa mais Uau Mais bom ver isso Um gato Quem merece Eu não Tá O que é o pet O que é o pet Eu não quero o boneco dessa casa, não gostei. Eu não quero o boneco dessa casa, não gostei. Eu não vou pegar a comida mais não agora, não vou precisar comprar não. Eu não quero o boneco dessa casa, não gostei. Eu não quero o boneco dessa casa, não gostei. Eu não quero o boneco dessa casa, não gostei. Eu aproveitei e já tive a nova roupa. É a branquinha. Eu gostei do boneco. Não sou eu que sou gato. É o pretinho. Espera aí, deixa eu ver. Sou eu. O pretinho tá funcionando. Agora... Espera que eu caio meu brilho pretinho. Eu quero o boneco dessa outra. Eu não vou pegar a roupa. Eu acho que pra você ficar uma roupa. E algumas coisas iguais. Não esqueça de deixar o like e inscrever no canal. Não esqueça de deixar o like e inscrever no canal. É só passar esse vídeo aqui. Se você não for inscrito... Olha gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês as novas coisas que tem no jogo. É ótimo. E eu estou vendo todos os bichos. Tem bichos. E mais? Olha, tem esse. Comprar osso de brinquedo para animar. Rostinha para animar de brinquedo. Que isso? Rafaão. Ele prepara uma, sei lá. Brinquedo de bola de futebol para... Osso de rafaão. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.